Israel está sendo derrotado de dentro para fora, as pressões internas e externas parecem incontroláveis e todos estão contra Benjamin Netanyahu, o primeiro ministro de Israel que enfrenta uma grande oposição dentro do seu próprio país e até mesmo os Estados Unidos, que historicamente é o maior aliado de Israel, agora tem em Biden um opositor, que defende a criação de um Estado soberano para os palestinos. Mas afinal, como Israel vai conseguir sair dessa situação, já que ele está atolado até o pescoço em uma operação militar em Gaza? Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento no Oriente Médio, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, tome na área com mais um Atualiza aí no ar. Esse é mais um daqueles vídeos que o YouTube vai cortar o alcance e obviamente a monetização por tratar de um tema sensível, falar de um conflito e até mesmo de polêmicas. Então, para que esse canal continue existindo e esses vídeos continuem sendo postados aqui na plataforma, eu vou pedir a sua moral, a sua ajuda, porque parece que o YouTube simplesmente mudou as suas diretrizes e não quer mais esses conteúdos aqui na plataforma, pelo menos a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Isso não afeta apenas o meu canal, mas todos os canais que têm essa temática. Então, para isso, eu vou precisar e vou pedir muito a sua inscrição para que nós possamos chegar aí aos 100 mil inscritos, o seu like, o seu comentário e, é claro, se torne um membro aqui do canal. Essa é a melhor maneira de você apoiar o meu trabalho e fazer com que esses vídeos continuem sendo postados aqui na plataforma. R$7,99, baratinho, isso é por mês e você vai ter aí uma série de vantagens se tornando aí um membro nota 10 aqui do canal. E você ainda pode mandar o seu valeu, que é o seu like aí, bombadão, né, com um upgrade, no qual você pode mandar aí de 2 até mesmo 500 reais. Mas se você não puder, está tudo certo, está tudo tranquilo, só a sua inscrição e o seu like já vão ajudar demais. Então, não deixe de se inscrever, botãozão vermelho aqui embaixo e, claro, deixar o seu comentário. Muito, muito importante para a sobrevivência deste canal e de muitos outros, caso você goste aí de outros criadores de conteúdo com essa mesma temática. Tamo junto? Obrigado de coração por toda essa força, por toda essa moral, por você estar aqui. Bom, vamos lá então para o assunto de hoje, para você ficar sabendo o que está acontecendo e a chapa está esquentando para o Benjamin Netanyahu. E olha, isso pode ter gravíssimas consequências no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Trouxe aí primeiro duas manchetes para você, primeiro da Jovem Pan, que diz assim, Biden reforça a Netanyahu necessidade da criação do Estado Palestino. Parece que até mesmo os Estados Unidos, o fiel escudeiro de Israel, historicamente o grande aliado de Israel no Oriente Médio e tem também, né, Israel tem nos Estados Unidos o seu grande aliado e os Estados Unidos tem em Israel uma base de apoio ali em toda a região do Oriente Médio. E é o seguinte, a criação do Estado Palestino é algo que eu sempre defendi. Eu acredito que qualquer possibilidade de paz, mesmo que remota na região da Palestina, só venha com a soberania de fato do Estado Palestino. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque isso não é simples de forma alguma. Embora a maioria dos palestinos só querem ter o seu país e a sua casa para viver em paz, criar seus filhos, ter o seu trabalho digno e prosperar, e os israelenses a mesma coisa, infelizmente, a tensão política e os conflitos religiosos, políticos, regionais, militares, ele faz com que grupos, tanto em Israel quanto na Palestina, possam sobreviver politicamente e se tornem comandantes dos povos, tanto do povo palestino quanto do povo israelense. Esse é o caso de Netanyahu e também é o caso daqueles grupos, que você sabe, não pode falar o nome aqui, que atuam lá na Palestina. E não é apenas um, são vários grupos que têm aquele propósito de chegar lá e causar toda aquela confusão, você sabe o nome. Não dá para falar aqui no YouTube, então, infelizmente, está complicado. Então, o Biden pressionando Israel para a criação desse Estado Palestino. Parece que a ONU, a Organização das Nações Unidas, através dos Estados Unidos e principalmente de uma junção dos países árabes, vão pressionar cada vez mais para a criação, para a soberania do Estado Palestino. Mas agora eu posso te dizer, agora é minha opinião, eu acho que é basicamente impossível criar um Estado Palestino na situação atual. As animosidades, ou seja, as diferenças entre os palestinos e os judeus é muito grande. Tem muita história, com muitos problemas que já aconteceram há séculos e vêm acontecendo ainda hoje. Então, é praticamente impossível hoje que Israel tem o comando da região, tem a maior força permitir que, de fato, a Palestina seja completamente soberana. E o Netanyahu acabou respondendo o Biden. Se liga aí na manchete da CNN Brasil. Netanyahu reitera a Biden por telefone que Israel deve controlar a segurança em Gaza. O que isso significa na prática? Que não, Israel, através de Netanyahu, não vai permitir a soberania do povo palestino naquela região. Tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Isso não vai acontecer. Porque se o controle, se a segurança ficar a cargo de um país estrangeiro, de Israel, significa que os palestinos, de fato, não têm soberania. Você sabe o que é soberania? Soberania é o controle, é o domínio, é a força, é o poder que uma nação exerce sobre um território. Ou seja, os palestinos vão continuar habitando aquele território, contudo, sem poder, sem domínio, sem soberania. Ou seja, não serão um Estado. Um povo que não tem soberania sobre o seu território, conceitualmente, ele não é um Estado. Por isso que eu acredito que essa situação é extremamente grave e ela é, no momento, sem solução. E eu acredito que sem solução, para muito tempo, talvez até mesmo, e infelizmente, para sempre, os palestinos, na minha visão, na minha análise geopolítica, não terão aí um Estado soberano, talvez nunca. Pelo menos enquanto Israel existir e enquanto Israel for um país tão poderoso quanto ele é. A não ser, de fato, que um conflito generalizado envolvendo uma grande coalizão árabe que entre em Israel, bom, aí seria uma situação extremamente grave, podendo, inclusive, sair da região do Oriente Médio e englobar outras nações, porque Israel é, sim, um país detentor de armas nucleares. Um país árabe, no caso, o Paquistão, também tem arma nuclear. E Israel tem um programa nuclear, supostamente, bastante avançado. A gente não sabe exatamente o nível de avanço, mas eles estão muito próximos de conseguir aí a sua primeira arma nuclear. Então, isso aí poderia escalar de uma forma inimaginável. Por isso que eu acho que é uma crise completamente sem solução. Até mesmo para os israelenses, que, obviamente, vivem com uma qualidade de vida muito maior, com muito mais conforto, mas vivem sempre naquela situação perigosa de estar dormindo e, de repente, um foguete começar a cruzar os céus da sua cidade e, eventualmente, infelizmente, cair na casa de um israelense, o que, obviamente, ninguém quer viver com esse temor o tempo inteiro. Agora, eu trouxe um trecho aí de uma reportagem que fala exatamente sobre essa pressão interna e externa que Israel vem sofrendo, principalmente o Benjamin Netanyahu. Ele vem sofrendo toda essa questão internacional, inclusive o que essa imagem aqui envolve, que é, infelizmente, a questão das pessoas que mais sofrem em um conflito, que são os civis. E aí, inclusive, o Brasil entrou numa aventura tresloucada da África do Sul em querer condenar Israel, que foi um país agredido no dia 7 de outubro pelos palestinos, no caso, especificamente lá pelo Hamas. Eu estou medindo as palavras aqui, que eu não sei se eu posso ficar falando o nome desse grupo aí palestino, tá? Mas, enfim, falei. Então, o que é que acontece? Então, além de toda essa pressão internacional, também existe a pressão interna. Os próprios israelenses não estão mais querendo Netanyahu no poder, por várias razões. E a primeira delas é o próprio dia 7 de outubro. Ou seja, por que será que Israel não conseguiu prever e impedir o 7 de outubro de acontecer? Segundo, ainda existe mais de uma centena de reféns sobre o poder lá dos palestinos, sobre o poder do Hamas. E até agora, não se consegue resgatar esses reféns. Inclusive, Netanyahu acabou de negar um cessar-fogo e troca aí de reféns. Ele acabou de negar. Outra coisa, não existe um plano, um projeto de paz para o fim desse conflito e a relação, o reestabelecimento das relações de Israel com os países árabes vizinhos e com a própria Palestina. Mais outro assunto, houve um incidente no qual as forças de defesa de Israel acabaram, por engano, fazendo uma espécie de fogo amigo e reféns israelenses acabaram vindo a deixar de viver, a desencarnar, se é que você me entende. E isso aconteceu devido a uma atuação do próprio exército de Israel. Ou seja, é muita coisa contra o Netanyahu. E o Netanyahu depende, ele precisa desse conflito para se manter vivo politicamente. Ele já enfrentava, antes do conflito, uma crise interna e ele se utilizou desse conflito para poder se manter no poder. E parece que, de fato, ele tem muito apego ao cargo de primeiro-ministro e ao poder que ele exerce. Então, ele precisa que esse conflito continue. E ele já deu várias declarações que o conflito vai continuar por tempo indeterminado até que, de fato, Israel consiga consolidar uma vitória inegável, inquestionável em toda a faixa de Gaza contra o Hamas. Agora, quando isso vai acontecer? Talvez leve muitos e muitos anos e é tudo o que o Netanyahu quer. Então, se liga aí, o Estadão título diz assim, Netanyahu enfrenta pressão interna e externa por falta de plano para o pós-guerra em Gaza. O que o Netanyahu não quer, de forma alguma, é que exista um pós-guerra. Para ele, quanto mais tempo esse período de tensão, esse tensionamento entre árabes, em especial palestinos e israelenses, continuar, para ele se manter no poder é melhor. Ele mantém, de alguma forma, a Nação Unida e o foco não está exatamente nele, mas sim no conflito. Netanyahu, assim, está por um fio, na minha avaliação, no comando de Israel. Se liga aí. Mais de 100 dias depois, estamos falando aqui do 7 de outubro e depois da ação militar de Israel na faixa de Gaza, a desconfiança e rejeição total contra o Premier continua. Famílias atingidas pelo 7 de outubro e sobreviventes cobram Bibi, que é o jeito que Netanyahu é chamado lá em Israel, pela libertação de reféns e reconstrução e segurança de suas casas e não encontram soluções. Simplesmente uma boa parte dos israelenses que moram no norte do país, fronteira com o Líbano, que tem aquele outro grupo, que eu até marquei o nome aqui, né, que não pode falar aqui no YouTube, essas pessoas tiveram que sair de casa. Os israelenses que moravam próximo da faixa de Gaza deixaram suas casas e parece que o governo de Israel não está dando a devida atenção para essa parte da população, inclusive para as próprias vítimas do dia 7 de outubro. Ao contrário, o governo tem prestado pouca assistência social a estes, apresentou um projeto orçamentário este ano que a diminui ainda mais e falha na garantia de segurança ao não conseguir dissuadir uma guerra mais ampla que inclui conflitos com o, com esse grupo aqui que não dá para falar o nome, na fronteira com o Líbano. Lembrando que esse aqui é o grupo mais poderoso da região, com íntima ligação com o Irã, que hoje é sim o maior inimigo de Israel na região. Episódios como o desencarne de três reféns pelo exército israelense agravam a crise interna. Já comentei aqui com vocês, infelizmente, Israel acabou cometendo aí um erro, um fogo amigo, onde as próprias forças de defesa de Israel acabaram aí vitimando esses reféns israelenses. Eles não voltaram para casa e isso pegou muito, mas muito mal. Vamos lá, só para terminar. Nenhum plano para o pós-guerra, ou seja, para o futuro de Israel e a sua relação com os povos árabes vizinhos, incluindo os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, também foi apresentado. Ou seja, Netanyahu em uma situação extremamente grave, internamente e externamente, sem apoio de ninguém. Israel pode sim ser derrotado na opinião pública, ser derrotado de dentro para fora, onde esse conflito simplesmente lhe deixe de gerar interesse no próprio povo de Israel, que não quer viver numa situação de conflito e de tensão o tempo todo. Isso prejudica a economia, isso prejudica a sociedade, isso prejudica o país como um todo. Agora, é importante para a sobrevivência política de alguns, tanto do lado palestino, quanto do lado de Israel, em destaque aí para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E você aí, sabia dessa situação interna que Israel está vivendo? O que você pensa a respeito disso? Para você, Netanyahu precisa desse conflito para se manter no poder? Israel pode, de fato, perder esse conflito na opinião pública israelense? Quero saber sua opinião, coloque aqui nos comentários, é importante demais. Repito aqui, o YouTube não quer esse tipo de vídeos aqui na plataforma. Eu nem sei quais as palavras que eu falei aqui, que efetivamente vão derrubar o vídeo, cortar o alcance, monetização, essas coisas como um todo. Então, eu preciso da sua inscrição. E chegando no final do vídeo, é ainda mais simples. É só clicar aqui, na logo do canal que está aparecendo, clica, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, e torne-se um membro por R$7,99, ou mande aí o seu valeu. Tamo junto? Obrigado de coração por estar presente aqui, por permanecer aqui se informando com o Atualiza aí. Eu volto amanhã com mais um episódio. Beijo, fica com Deus, até mais.